E aí, moçada bonita? Em primeiro lugar, um beijo, um abraço bem gostoso pra todo mundo. Que tal? Todo mundo mergulhar aqui hoje, junto com o Oscar. Final de semana chegando e o Oscar convidando. Vamos lá, todo mundo com o Oscar, mergulhar aqui na água do Atlântico. Tá quente. Tem pouco sol hoje, galera, mas tá muito bonito mesmo. Olha que lindo. Esses coqueiros. Pô, é muito gostoso estar aqui, galera. Estou pelo canto do Forte, Praia Grande, São Paulo. Litoral Sul, galera. E se você tá navegando aí pelo YouTube, caiu diretamente. Partiu a aventura com o Oscar. Vem mergulhar junto comigo, galera. Aqui nessa água quente do Atlântico. Tá muito gostoso aqui. Tá quentinha a água. Tá muito gostosa mesmo. Então, todos estão convidados pra mergulhar aqui junto comigo, galera. Final de semana chegando e eu convidando. Que tal? Todo mundo mergulhar junto aqui, ó. Olha que gostoso. Tá muito gostoso mesmo, galera. Eleitoral Sul de São Paulo. Praia Grande. Um lugarzinho abençoado por Deus que o Oscar gosta de frequentar. Ele gosta de que resida aqui, né, moçada? Olha que lindo. Olha que gostoso é. Final de semana chegando e todos estão convidados pelo Oscar. Pelo Partiu Aventura. Pra frequentar a minha praia litoral Sul de São Paulo, galera. Olha que lugar gostoso. Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Curtiu um pouquinho. Desse mar gostoso do Atlântico. É lindo demais. É muito gostoso, galera. A água tá quente. O pessoal se divertindo. Tem pouco sol, mas a água tá muito quente. O que importa é isso? Até melhor. Não queima tanto. Mergulha bastante nessa água aqui. Então, todos estão convidados. Você que tá navegando aí, vem fazer parte da minha família. Porque toda vez quando eu subir um vídeo, galera, o YouTube vai mandar uma notificação pra você. E você fala, pô, Oscar, adorei mergulhar contigo aí no Atlântico. Muito gostoso. Vai lá, moça. Desse inscreve. Dá essa força pra mim. Não só pra mim, pros amigos também. Todos os amigos. Depende da sua inscrição pra... Pra fazer vídeo. Vocês são o combustível do canal. A sua inscrição é o combustível do canal, velho. Como o carro precisa de gasolina, a gente precisamos da sua inscrição. O carro só anda com gasolina. E nós só andamos pra frente, moçada, com as suas inscrições. Se você se inscrever, porra, deixar um joinha. É muito importante. Aquela mensagem gostosa falando assim dos amigos também, né? Porra, tô inscrito no seu canal. Porra, é muito gostoso, galera. Muito gostoso em saber que você faz parte da minha família e da família dos amigos também. A sua inscrição, galera, no canal é muito importante mesmo. É muito importante mesmo. Fico feliz em saber que você vai fazer parte da minha família e da família dos amigos também. Repetindo pra você. O carro precisa de gasolina pra ir pra frente, pra caminhar. Nós precisamos da sua inscrição, ok? E assim é a vida, galera. Se você gostar desse tipo, nesse estilo, suave, gostoso, com uma paisagem gostosa. Porra, caiu no lugar certo. Vai lá, se inscreve, moçada. Tamo junto. Vamos mergulhar todo mundo aqui, ó, junto, colado com os caras no Atlântico. Vamos mergulhar mesmo. Olha que lugar gostoso. Isso é o Atlântico, galera. Lá no fundo tá a Serra do Mar. Olha que lugarzinho gostoso, abençoado por Deus. Pois é, moçada. Nós temos que pedir mesmo um carinho. Que você vá... Porque, gente, é muito importante mesmo. Eu gosto de fazer vídeos. Gosto. Gosto de receber mensagem. Adoro, adoro. Mensagem, adoro. Aquele joinha é muito importante. Viu, moçada? No dia que você entrar aí, ó. Se você não se inscrevesse no canal, eu vou adorar saber que você faz parte da minha família com sua inscrição. Mas se você entrar aí, ó, deixar aquele joinha, mandar aquela mensagem pra mim. Tamo junto. Tamo junto mesmo, galera. Tudo que eu faço, moçada, aqui pro canal é com amor. Isso eu peço pra você se inscrever no meu canal, no canal dos amigos. Porque é muito importante mesmo. Todos vão caminhar. Vão pra frente. Unidos. Ok? Vamos lá. Todo mundo unido comigo aqui, ó. Olha que paisagem gostosa do Atlântico. Olha que pessoal é mergulhando nessas famílias aí, ó. Mergulhando nessa água quente, galera. Olha que gostoso, moçada. Tô feliz, sim. A gente tá aqui nesse momento. Que pena. Mas tá convidado pra frequentar aqui. Litoral sul, galera. Tem muitas praias boas. Tem muitas... Gente, a praia grande é imensitência, imensa. Não tem pedra. Não tem tubarão. Tem tubarão, mas é um tubarão que não ataca não, moçada. Você pode mergulhar sem medo. Uma vez eu soltei. Um japonês pegou um tubarão. E ele tinha medo de tirar ele da... Ele pegou no anzol. Aí ele pediu pra mim. Eu soltei ele, galera. Pô, pra mim foi uma alegria imensa. Eu acho que eu... Eu acho que eu filmei alguma coisa, fui no canal. Olha que gostoso. O Atlântico. Olha que imagem gostosa. Pessoal bonito, passeando os pássaros. Cruzando o céu da praia grande e do litoral sul de São Paulo, galera. Olha que lindo. A Serra do Mar lá no fundo. Tem pouco. O sol sim. Tá abafado. Tá quente. Mas a água tá quente, moçada. Tá abafado, ok? Olha que lindo. Espero que goste do vídeo, moçada. É um videozinho assim, ó. Pra relaxar. Convidando todos vocês. Pra vir fazer uma caminhada. Nadar um pouco. Mergulhar aqui na água do Atlântico. Todo mundo colado aqui com o Oscar. Olha que lindo. É gostoso, não é? Todo mundo aqui mergulhando. Curtindo esse visual. Água limpa. Tá água cristalina. Muito limpa mesmo. Que pena que não dá pra mostrar os peixinhos aqui, cara. Nadando. Tem muito peixe aqui. Muito peixe mesmo. Pra me mergulhar aqui tem que ser com a GoPro, né, galera? O celular é prova d'água, mas eu não vou... Jogar ele na água, não, né? E a câmera que eu tinha que era prova d'água. Eu já tive uma GoPro, galera. Perdi. Fui filmar. Segunda vez fui filmar, pus no barco. O barco levantou a frente, bateu. A câmera soltou onde tava engatado. Afundou. Não encontrei, não. Moçada, beijo no coração de todo mundo e tô indo, ok? Espero que goste do vídeo, espero que goste do convite. Vem com... Tá todos convidados pra mergulhar aqui comigo na água do Atlântico. Olha que gostoso. Todos estão convidados. Espero que todo mundo esteja bem, ok? Beijo no coração de todo mundo e fui, moçada. Fique com esse visual gostoso.